olá pessoal hoje estou aqui para demonstração demonstração de venda de mais um tocadiscos um tocadiscos da marca gradiente marca clássica nacional lá dos anos 80 esse aqui o modelo t 515 da gradiente o que você vê esse vídeo hoje a gente vai ver todas as funções que se muito tem as funções que ele perdeu sim ele perdeu funções aqui na manutenção dele ok também você vai ver eu indicando ouvir o vídeo o link para o anúncio dele ok a gente vai conversar um pouco sobre o som do equipamento o som que ele está reproduzindo aí algumas funções o estado de conservação e também vamos conversar também sobre o preço dele dessa vez eu vou falar o preço dele aqui tá bom então é isso aí vamos lá ter 515 da gradiente que eu estou colocando ele à venda então é isso vou abrir que já tampa dele tá vamos colocar um disco aqui só lembrando o primeiro link que eu vou deixar aqui pra você na descrição é quando ele reproduziu esse disco inteiro não quase inteiro não deu tempo minha máquina só filma 27 minutos e esse disso aqui tem mais do que 20 minutos a a banda inteira dele aqui desse lado e não deu pra chegar até o final e mas você vai escutar ele desde o início até quase o final lá nesse vídeo que eu vou deixar na descrição aqui beleza vou ligar aqui já vou desabilitar ele aqui vamos acionar ele aqui vamos ver o áudio abre o áudio aí o áudio dele esse mesmo disco você vai escutar ele reproduzindo lá te botar uma música mais agitada aqui ó tá então é isso aí ele já está reproduzindo vamos funções dele aqui bom primeiro a gente tem que a tecla 33 45 essa está funcionando então vem aqui passo para o 45 ele vai gerar mais rapidinho lá ok vou voltar para o 33 que é o nosso disco aqui aqui a gente tem uma tecla que perdeu infelizmente essa tecla a gente teve que desabilitar ela que é o que o retorno o return no caso e o start automático esse momento aqui ele é na verdade full automático porque ele inicia o disco aqui e também retro é quando acaba o disco tem volta para o berço mas infelizmente quem acompanha esse canal sabe o que eu acho do automático e às vezes o que acontece é melhor você tirar o automático para ele poder reproduzir pelo menos o disco corretamente não fica com o automático aqui é acionado e ele chegar no final começar a enroscar é riscar o disco e tudo mais então foi eliminado automático desse toca discos ok então essa peça técnica que o start return foi desabilitada aqui essa função está habilitada que é o que eu desligo ele vai parar lá eu vou ligar ele ele volta a girar tá aqui no caso teria automático e repeat está desabilitado automático como eu disse não está funcionando mais essa função o lift que seria para mim erguer o braço e até onde eu quiser lá e voltar ele funciona normalmente sem problema nenhum ergui abaixei normal beleza então o que mais que ele tem de função aqui a gente tem o and skating normal dessa geração isso aqui basicamente é uma é uma digamos assim uma versão é com uma nova roupagem de um b25 digamos assim mas é parecido com uma de 40 também é uma séries né que a gente lançava com esse mesmo a estrutura braço e tudo mais então que tem o and skating o contrapeso aqui a gente tem a função do red shell destacável então consigo destacar esse red shell tirar ele aqui colocar outro retinha no lugar não é um braço fixo né então consigo fazer para manutenção é melhor para manutenção é melhor para você às vezes tem uma agulha aí que você quer usar para escutar os discos mais velhos mais judiado e você tem uma agulha um pouco melhor você adquire um red shell desse coloca no red shell e não precisa ficar tirando cápsula e agulha simplesmente desloca o red shell e põe outro red shell no lugar ok que mais então de função basicamente é essa então esclarecendo ele perdeu o automático beleza então é se ele perdeu automático ele ficou praticamente full manual então pra mim iniciar o disco infelizmente é só aqui no manual vem aqui inicio sem problema nenhum ó vai iniciar aí que temos que é bem lenta aqui no início vou passar um pouquinho ó ok e um a essa parte do início automático para mim não tem problema nenhum eu prefiro assim mas como disse é é uma característica desse momento aqui desse exclusivo dessa 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 peça aqui né é porque esse modelo ele tem automático só para deixar bem claro isso daí tá o problema é que quando a gente chega no final do discos ele não desliga normalmente essa versão de equipamento quando chega lá no final ele vai erguer vai vir até o berço e abaixar essa parte eu acho ok na parte do automático né seria um semiautomático mas infelizmente quando a gente tira que o automático é infelizmente ele perdeu essa função então tem que tomar cuidado pra na hora que acabar o disco não deixar a agulha ficar porque ela vai ficar girando em cima do celular tá então tem que vir aqui posso erguer aqui sem problema nenhum né e vou trazer meu braço vem aqui pro berço abaixo desligo sem problema nenhum tá é só vou dar um parênteses aqui porque desabilitar automático olha essa versão de equipamento aqui para quem acompanha que meu canal acho que já mostrei alguma coisa assim é esse automático é muito complicado porque ele está direto ligado ao motor aqui do toca disco e o que estava acontecendo com esse equipamento aqui o automático ele até funcionava tá mas ele tinha algum problema que quando chegava no final dos discos ele estava segurando o braço então ele o automático estava interferindo na reprodução correta do disco e não teve jeito mesmo e aí foi melhor tirar tá então basicamente isso vamos ao estado de conservação agora desse momento mas antes vou deixar vou dizer que o terceiro link na verdade o primeiro link tá o segundo link vai ser do vídeo dele tocando inteiro e o segundo link desculpa primeiro vai ser do anúncio de comento lá no anúncio você vai verificar fotos do equipamento tá é uma leve descrição o valor do frete para a sua região e o valor valor já vou comentar por causa que ele tem detalhes então ele tem um valor aí mais ajustado com a realidade do equipamento tá e tem mais detalhes aqui na no estado de conservação bom vamos lá estado de conservação é em bom estado de conservação a estrutura tá boa foi feito alguns retoques a não sabe como eu faço retoque eu vou deixar um terceiro link aqui para você assistir um vídeo de um outro que eu fiz um retoque eu mostrei como é que eu faço tem alguns retoques sim que tinha umas manchas alguma coisa então ele tem algumas manchas ainda tá de retoque na pintura dele braço original perfeito cápsula gs 11 com agulha gs 11 de época preta aqui perfeito contrapeso original é borrachão original de época tá tá bem molinho que mais prato original os botões originais pés originais parafusos aquele tampa original cabo receado de sinal original cabo de força original mas tem detalhe que acontece infelizmente tem um detalhe no meio do cabo lá que foi feito um reparo no meio do cabo ok é dobradiças originais e em bom estado então fecha minha tampa abra minha tampa sem problema nenhuma ela fica lá em cima sem problema nenhum ok é e baixo a minha tampa vai ter dobradiças originais já falei do carro já falei do rca falei dos pés a cápsula e agulha já falei também bom agora tampa a tampa a versão desse essa tampa que é uma versão da linspect tá então essa tampa que não expect 87 é 76 porque se eu não me engano o t515 vem com tampa clara ok mas infelizmente em algum momento da vida dele de 35 anos ele perdeu a sua tampa clara e foi colocado essa tampa escura aqui que está em bom estado tá tá bonita não tem trincado não tem nada única coisa que eu tenho uma batida aqui ó nesse canto aqui ela tem algumas fotos lá do anúncio vai dar para ver bem certinho tá mas não tem trincado não está quebrada não e tem alguns leves riscos tá alguns leves alguns mais profundos tá então ela tem alguns risquinho sim mas se olha aqui dá para ver que ela tá bem translúcida porque ela é fumê né tem o selo aqui foi até recolado esse selo aqui da gradiente e que mais bom basicamente é isso né então se você tem interesse nesse momento dá uma olhadinha nas fotos lá se você viu alguma coisa que a césar como tá lá dentro que que você tirou do automático é como que se fez aí os retoques já deixei o vídeo para você ver é esse cabo por que foi emendado tem essas dúvidas me pergunta aqui no vídeo se você tem interesse no equipamento me pergunta aqui no vídeo que vou te responder tudo aí cápsula agulha tudo que você me perguntar vou dizer como que está ok então acontece é um equipamento de baixo custo digamos assim é muito bem simples mas muito melhor que muita coisa que se oferece nova aí você vai escutar o som dela lá no vídeo que eu deixei ela tocando inteira ok é lembrando que ela precisa ser ligado num fono né não pode se ligar em qualquer lugar agora com relação ao que ia falar com relação ao valor tá então parte de do estado de conservação a gente já viu funcionamento a gente já viu já viu que foi eliminado aqui algumas coisas tem dúvida com relação a essa eliminação também me pergunta que vou responder com relação ao valor o valor é seiscentos e noventa reais eu não gosto de falar valor aqui nesse nos vídeos que eu faço porque é os vídeos às vezes acabam ficando muito antigos e tudo mais e não vai falar valor mas esse momento que eu pedi seiscentos e noventa reais nele tá é justamente por causa desses motivos aí tá de ter sido eliminado automático e tudo mais é veja você tem uma cápsula de época você tem um red shell de época né você tem uma tampa acrílica em bom estado então esse é o valor dele como eu disse é um valor de um tocadista de baixo custo eu acredito que com seiscentos e noventa reais você não conseguir comprar nada aí no com a mesma qualidade do momento desse daqui ok então é isso aí é t515 toca disso da gradiente fabricado lá nos anos 80 mas já final dos anos 80 acho que 87 e 88 acho que tem oito já não porque o 88 já viu os os outros pretinhos mais simples né mas é nessa é um pouco para o meio do final dos anos 80 modelo t515 gradiente tá ele é automático mas perdeu automático está totalmente manual tem interesse nem pronunciou na descrição qualquer dúvida repetindo qualquer dúvida me pergunte que você bem honesto bem claro na hora de dizer analisa as fotos do anúncio veja se você encontra algum detalhe que você queira saber me pergunta que vou responder só mais uma coisa lembrando momento ele é enviado né eu vou deixar um quarto link aqui e como eu faço envio de toca discos então é bem embalado na hora de enviar e tudo mais tá então é isso aí t515 da gradiente que eu estou colocando à venda nem pronúncio na descrição e todos os links que eu citei nesse vídeo estão na descrição aí me pergunta qualquer coisa vamos fazer funcionar aqui ó então a ergueu a tampa liguei vamos colocar lá aqui na música um pouco mais agitada vamos ver ah esqueci de falar né é um tocadisco bell drive com correia tá então e a rotação rotação 99% tá muito boa a rotação lembrando que esse tocadiscos aqui eu já comentei isso em outros vídeos aí não é só trocar correia tá tem várias coisas que influenciam aí não tem que comprar correia nova não beleza rotação bem legal é isso aí tem 515 que eu tô colocando à venda link na descrição qualquer dúvida só perguntar valeu